É as emoções do Campeonato Regional, tá começando o segundo tempo de jogo aqui na Arena E vamos juntos galera Tá trabalhando ali portanto, vai buscando espaço, pede ali a falta, bola pra frente que atrás vem gente Chega ali portanto, é o início do segundo tempo do jogo, promete muito aqui na Arena, Geraldão Tá começando a festa, aqui na Arena o segundo tempo de jogo Um a um, tudo igual Olha o Carcará vai embora, dá só sair, dá um chute ali Só acompanha o goleirão, armando pela equipe do time do Carcará aqui na Arena, Geraldão Vai sair jogando, vai embora, trabalhando, o time do térreo retoma, vai buscando espaço aqui Já olhou, bateu forte, no perigo, defesaço do goleirão, viu Anderson Vai trabalhando, vai embora, das que eu dou aqui pra cima Um jogo fantástico, um jogo belíssimo aqui na Arena, Geraldão Segundo tempo de jogo, no Campeonato Regional 2019 Aqui direto na Arena, Geraldão, no dia 29 de 1 de 2019 Nessa noite de terça-feira, linda noite aqui pra todos Tá trabalhando aí, portanto, o time do Carcará, escola de cabeça Trabalhando aqui, que espaço aqui pelo meu campo Trabalhando no 2, procura, faz a pista ali, perde a falta Marca a falta o professor Adriano, aqui na Arena, Geraldão Um jogo de muita expectativa, tendo no primeiro tempo Foi um primeiro tempo maravilhoso aqui na Arena Esperamos que o segundo tempo seja melhor ainda, galera Duas equipes que prometem fazer um campeonato fantástico Dois times belíssimos aqui na Arena, Geraldão Joga muita bola de duas equipes Estão de parabéns até agora, fazendo uma grande partida De duas equipes, Carcará e Terrio, Terrio e Carcará Tudo igual, um a um, nessa primeira rodada Do Campeonato Regional 2019, o Fute 7 é só aqui na Arena Galera, você curte Vai pra cobrança, portanto, o time do Carcará Tocou ali, bateu A bola resbalou no garoto número 15 Ali, portanto Bateu no garoto do time Do time do Terrio Tá cobrança ali, olha a chance Passou por todo mundo Bola pra frente aqui atrás, vem gente Aqui nas emoções do Campeonato Regional 2019 Vai embora o time do Terrio Carcará já recupera, chega ali, travando Lateral pro time do Terrio aqui na Arena Vai o Luan, já está recuperado o Luan Capão e zagueirão da equipe do time do Terrio Tá buscando espaço aqui Faz a marcação, retoma o time do Carcará Buscando espaço Bateu ali, bateu Foi distante do gol A batida forte O garoto Que bateu forte aí Agora foi distante do gol O garoto do time do Carcará Aí buscando espaço Chegando ali pro garoto Arnon que bateu Olha só Ali pressou os garotos ali O Arthur vai conversar O pessoal Adrian Mandando os garotos Terem calma aqui na partida Que é simplesmente futebol Meu amigo Vai trabalhando aí portanto O time do Terrio Tinha na marcação O time do Carcará Já retoma Vai embora Buscando espaço aqui Trabalhando de calcanhar Olhou Tentou bater de longe Ali portanto Vai estar tudo resolvido Os garotos voltam Pra partida Sem dúvida nenhuma Pra esse belíssimo jogo Aqui na Arena É o campeonato regional As duas equipes Fazendo a sua estreia no campeonato Fazendo uma belíssima partida Aqui na Arena Vai embora Ganhando espaço ali portanto Lembrando a todos Que daqui a pouco Teremos Chelsea E o River Plate Aqui na Arena É pra fazer a cobrança Pra frente ali Tentou de cabeça Saiu rasgando Vai embora O time do time Do Carcará Buscando a velocidade Fui lá direito Acabou perdendo O campo É pra fazer a cobrança Importante Equipe do time do Terrio Tudo igual Um para o Terrio Um para o time do Carcará Fazendo uma belíssima partida As duas equipes Buscando espaço Ali O time do Carcará Retoma Buscando espaço Já tocou pra frente Se atrapalhou um pouquinho Retoma Vai embora o time do Terrio Bateu o bico Bateu o prensado Ali meu amigo Bateu o prensado No garoto Valmir Vai ali cobrança Saiu o João Anderson Carcará e terra Olha só a cobrança O time do Carcará Sai jogando Já retoma Importante Volta fazer a pinta Pede a falta E foi falta Pessoal ali Do atro Adriandano Em cima do garoto Wilson Arena Geraldão As emoções Do campeonato regional 2019 Você vai curtindo Olha a cobrança Pra frente Aqui portanto Segura ali o goleirão Pra trabalhar Na equipe do time Dutério Aqui da Arena Geraldão Bola pra frente Ali que atrás Vem gente João Anderson De goleiro Pra goleiro Vai trabalhar Importante a equipe Do Carcará Bata no peito Vai trabalhando Chuta pra frente Bola pra frente Aqui atrás Vem gente Você trouxe Sua caixinha de remédio Traga Porque a festa Aqui da Arena Geraldão Se você tem Problemas de coração Meu amigo Traga sua caixinha De remédio Sai jogando Portanto aqui Tive do Terro Já retoma Busca ali Já ultrapassa A linha divisória Do meu campo Do lado direito Lá Vai fazendo a finta Ganha espaço Já tocou aqui Pra frente Vai buscando Toca de volta Aqui Um dois Trabalhando Buscou Bateu de longe Ela foi forte ali Número 15 Bateu forte Pela equipe do time Do Terro Aqui da Arena Geraldão Vai ali buscando Espaço Dá um toquezinho Pra frente Matando o peito No time do Carcará Escorou ali Pega o time da bola Lateral Pra equipe do time do Terro Direto da Arena Geraldão Essas emoções Do Campeonato Regional 2019 É o segundo tempo De jogo Aqui da Arena Tudo igual A 1 A estreia de Carcará E a equipe do Terro Fazendo um belíssimo jogo Aqui na Arena Bateu Pra ensaiar Bateu Que defesa Fantástica João Anderson Faz milagres Aqui da Arena Geraldão Olha a cobrança Importante Saiu O João Anderson De mão direita Olha assim O time do Terro Bateu de longe Simplesmente ali Tá paralisando o jogo É lateral Pra equipe do time Do Carcará Pra trabalhar O João Anderson Fez o milagres Daquele Quase o time do Terro Fazia o segundo gol E o João Anderson Salvou Aqui na Arena Geraldão Tá trabalhando de cabeça Vai embora Equipe do time do Carcará 1, 2 Pela marcação Vai ultrapassando a linha De coxa Aqui direita Vai buscando espaço Faz a proteção Ali o garoto Número 7 Da equipe do time do Terro Portanto Chegue fez a proteção O garoto Da equipe do time do Terro Arena Geraldão 2019 Vai fazer a cobrança Pra frente Olha só Vai embora O time do Terro Trabalhando um, dois Já no espaço Pode bater Na trave Um chutaço Meu amigo De perna esquerda E a galera Aplaude Meu amigo Que carambaço Na trave ali Portanto Bateu a bola Fortíssimo Garoto Rave Meu amigo Que chute Foi este Vai embora O time do Terro Buscando espaço Faz a finta Pega ali Marca a falta Em cima do garoto Danilo Tomou a falta O Danilo Aqui direto Da Arena Geraldão Ele mesmo Vai pra cobrança Portanto Vai com a camisa 20 pra cobrança O garoto Rivaldo Pra equipe do time do Terro O time do Terro Mandou a bola Na trave Bola perigosíssima Meu amigo O goleiro João Anderson Ficou só agradecendo Aqui na Arena O goleiro O G Anderson É importante A equipe do Terro Pra cobrança Aqui na Arena Geraldão Expectativa Direto da Arena Autorizado Bateu forte Ela foi distante Do gol João Anderson Vai começar Tudo de novo Ali o goleirão Da equipe do time do Carcará Tudo igual Ao empate aqui De belíssimas jogadas Jogadas fantásticas Aqui na Arena É só O começo Do campeonato regional As duas equipas Fazendo uma competição Belíssima Aqui na Arena Fazendo uma estreia Fantástica aqui Tudo igual Um para o time do Terro Um para o Carcará Direto da Arena Geraldão É o segundo tempo De jogo Jogo belíssimo Aqui na Arena Corta de cabeça O time do Terro Vai embora Trabalhando ali Portanto Lateral Pra equipe do time do Carcará Aqui na Arena Geraldão Jogo fantástico Meu amigo Corta de cabeça Aí Portanto Vai na velocidade Nação Chegou o time do Terro Tentou o calcanhar Ali Perde o time da bola E a bola E a bola vai saindo aqui Para o lateral Para a equipe do time do Carcará Tirando de calcanhar Vai embora Buscando espaço O Ruã Já retoma A equipe do Terro Vai buscando espaço Bola para frente Aqui atrás Veja gente Aqui na Arena Geraldão O time do Terro Vai ir trabalhando Vai recomeçar aqui Tudo de novo Lá atrás Buscando espaço O time do Terro O time do Carcará Buscando espaço O time do Terro Já retoma Dá um chute para frente A bola vai saindo aqui Lateral para o time do Terro Vai fazer a cobrança O capitão Ruã Coba para frente Ali Sai o time do Carcará Olha só na vacação Vai embora Dá um chutão para frente Ali portanto O garoto da equipe do time Vai demora Ele cabeça resvalando Dá o bicozinho para frente Retoma Ruã Pede a falta E já marca a falta aqui Professor Adrian Aqui direto da Arena Geraldão Chegou ali portanto O garoto da equipe do time Do Carcará O camisa dois O garoto Bruno Chegou ali em cima do Ruã E o atro Adrian marca a falta Aqui na Arena Geraldão É o segundo tempo de jogo Desse belíssimo jogo De estreia das duas equipes Vão fazendo a estreia Na primeira rodada No campeonato regional Do 2019 Fazer a cobrança Portanto a equipe Do time do Terrio O jogo não dá nem Para piscar o olho Meu amigo É muitas emoções Aqui na Arena Bateu prensada ali Vai embora Olha a chance Passa raspando A bola perigosíssima Ali Quase o time do Terrio Para o abraço Meu amigo Que partida é esta Vai embora Trabalhando aí portanto Tentou ali o toque Para trás Trabalhando um dois Busca aqui o lado direito Tabelando Vai embora O time do Terrio Já retoma Agora com ele Na habilidade O camisa dez Do time do Terrio Aqui Dá o bico para frente Bola para frente Aqui atrás vem gente Olha o time do Terrio Para frente aí Saiu o goleirão Para fazer a proteção Bola perigosa Já retoma portanto O goleirão Para trabalhar aqui O goleirão Arnaldo O goleirão Armando Claro Olha o chute Pega o time da bola Camisa dois Do Cacará Quando eu estava Movimentando aqui A imagem Ele bateu forte Portanto o Bruno Deu um chutaço Pelo time do Cacará Tem o Terrio aí Vai fazer a cobrança Vai buscar o espaço Segundo tempo de jogo A vitragem do professor O Adriano Nesse belíssimo jogo Aqui na Arena Geraldão Trabalhando aqui um dois O time do Cacará Trabalhando Busca o espaço Trapassa a linha divisória Do meio campo Já olhou Tocou Pediu aqui Portanto Garoto Número dez Douglas Pediu a bola O Douglas E errou O time da bola ali Portanto o garoto O time do Cacará Quase de cabeça lateral Para a equipe do time do Terrio Aqui na Arena Geraldão Segundo tempo do jogo Estamos Sem dúvida nenhuma Olha só o toque Saiu o goleirão Da equipe do time Do Cacará Que já fez milagres Aqui na Arena Geraldão O time do Terrio Vai embora Trabalhando um dois Busca o espaço Pé de falta E é falta aí Portanto Em cima do garoto Camisa dez Um dos craques Do time do Cacará Tomou ali o pontapé O Douglas E ali portanto Vai tomando o cartão Amarelo E portanto O garoto do time do Terrio É as emoções Do campeonato regional Dois de dezenove Tomou o cartão amarelo O craque dez Da equipe do time Do Terrio Garoto Danilo Vai ali Tomar uma aguinha Descansar Respirar um pouquinho Daqui a dois minutos Já está pronto Para voltar para a festa Aqui da Arena Cacará um Terrio também um Nesse jogo De abertura Para duas equipes No campeonato regional Dois dezenove Nesse dia vinte e nove De um dois dezenove Aqui da Arena Geraldão Que jogo maravilhoso O jogo de craques aí Craques do time do Terrio Do lado Craques do outro time do Cacará Olha o Cacará tem cobrança Bateu Bata o treinçado ali Tem uma bola voltando O time do Terrio já recupera Tentou chutar de qualquer jeito Aqui Dei uma coisa Nem outra Aí o garoto Da equipe do time Danilo Veríssimo Vamos lá para frente aqui Faz a marcação Público excelente Aqui na Arena São nove e cinquenta e seis Aqui na Arena Olha o time do Terrio Já escorou Lateral para a equipe Do time do Cacará Já estamos chegando No finalzinho Desse belíssimo jogo Aqui na Arena Geraldão Jogo fantástico Obrigado a você Obrigado a todos Galera Que faz parte Dessa festa Está vindo Fazer parte sim Esse público Olha só O time do Terrio Já fez a finta Trabalhou Chega ali Portanto Para ajudar ali De qualquer jeito O garoto Do time do Terrio Salvando E ajudando Portanto Camisa cinco O Matheus Equipe do Cacará Olha a cobrança Saiu portanto Zagueirão De cabeça Vai cortando Lateral Para o time do Terrio Aqui na Arena Geraldão Vai trabalhar Importante O Matheus Cortou Olha só Corta de Vai dando Lateral Para a equipe Do time do Terrio Vai buscando espaço Faz a cobrança O time do Terrio Faz a proteção Girou O time do Cacará Já recupera Trabalhando para frente Tentou aqui portanto Trabalhar aí portanto Camisa dez Douglas Mas vai recomeçar Tudo de novo ali A equipe do time do Terrio Vai sair jogando Vai lá para frente Que é atrás da gente Vai trabalhando portanto O time do Terrio Aqui pelo lado direito Buscando espaço Na velocidade Tocou Trabalhou Olha a chance Gool Do Terrio Passa a frente Do marcador Aqui na Arena Geraldão Olha a batida Bateu preenchada Que jogo fantástico Aqui na Arena Camisa vinte e um Vai para o abraço Danilo Danilo deveríssimo Número vinte e um Arena Geraldão As emoções Do campeonato regional O time do Terrio Passa a frente De novo No marcador Aqui na Arena O time Olha só Bateu de bico Gol Rivaldo Camisa Número vinte Comemora Como ninguém Com essa equipe Faz o terceiro gol Aqui na Arena A batida Que defesa Espetacular Do goleirão Do time do Terrio Que jogo é esse Meu amigo Olha a cobrança Chegou ali cortando Vai embora Três para o time do Terrio Um para o time Do Cacaraque da Arena Olha o toque Para frente Já olhou Busquei o espaço Vai dando pressão Para tentar chegar Um golzinho Para diminuir Esse marcador Três a dois Aqui na Arena E eles vão comemorando Como ninguém O time do Terrio Vai se obrigando Para carimbar Essa vitória Dessa noite Belíssima Aqui na Arena Da cobrança Saiu ali O goleirão E deixou E o gol Gol Do Cacaraque Diminui Três a dois Aqui na Arena Geraldão Uma bola ali Que compor Que foi Para o abraço O time do Cacaraque E diminui Três para a equipe Do Terrio Dois para o Cacaraque Vai embora O time do Terrio Buscando o espaço Da becuda Gol Do Terrio Meu amigo Que jogo é esse Ravim Faz o gol Para o time do Terrio Faz o quarto gol Aqui na Arena Mas enquanto o Arthur Não apita Tem muita coisa Pela frente 4x2 Aqui o Terrio Vai ganhando Uma partida Terrio Carcará Carcará e Terrio Dessa belíssima Partida aqui Direto da Geraldão Vai portanto O professor Adria ali Aqui direto da Arena Vai para a cobrança Do time do Terrio Bateu Com a cobrança Tentando colocar ali O gol da equipe Do time do Terrio Só acompanha Estamos já no final De jogo Claro Mas que segundo tempo Fantástico 4x2 Para a equipe Do time do Terrio Olha o Carcará Vai embora Bateu prensada Chegou ali Cortando Vai cortando ali O garoto número Número 4 Da equipe do time do Terrio Garoto Clayson Ela cobrança para frente Ali Corta ali Primeira Lateral Para a equipe do Terrio Aqui direto da Arena Geraldão É as emoções Do campeonato regional Segundo tempo de jogo Desse dia 29 de 1 2019 Aqui na Arena Vai buscando espaço ali Vai na velocidade Vai na marcação É tiro de canto Para recomeçar tudo de novo A equipe do time do Carcará Nesse belíssimo jogo Na Arena Geraldão Vai buscando espaço Faz a fita Já tocou de primeiro Dando veríssimo Já recupera o time do Carcará Toma um calço aqui Pede a falta E vai Marcando a falta Aqui em cima do Camisa 9 Do time do Carcará Vai tomando Tomou o pontapé E o garoto número 9 Vai pedindo E foi falta Aqui o pessoal Já marcando 4 para o Terra E o 2 para o Carcará Mas as duas equipes Estão de parabéns Vai fazer a mudança De goleiros aí A equipe do time Do Carcará Fazendo a mudança De goleiros Estamos já no final Desse segundo tempo De jogo Claro Uma partida Uma partida belíssima Aqui na Arena Segundo tempo de jogo O time do Carcará O time do Carcará Fazendo as duas equipes Independente do Carcará Mas que partida belíssima Mas que partida belíssima Aqui na Arena Falta para o time do Carcará Falta para o time do Carcará Falta para o time do Carcará Vai tomando ali O garoto do Carcará Na mesa Para a cobrança O time do Térrio Bateu Bateu Prensado na barreira Lateral para o time do Térrio Segundo tempo de jogo Que jogo belíssimo Aqui na Arena Geraldão Vai para a cobrança O time do Térrio Vai fazer a cobrança Com mão para frente Sair rasgando aí Portanto Quanto é de cabeça O zagueirão Da equipe do Carcará Aqui na Arena Bola para o Térrio Vai cobrança Expectativa Vai fazer a cobrança Cobrança aí para frente Saiu de cabeça Portanto Vai embora trabalhando aí Portanto o time do Carcará Buscando espaço Perde o jogo Por 3x2 Aqui na Arena 4x2 aliás Vai embora Buscando espaço Ali já olhou Bateu Bateu Prensado aqui na Arena Geraldão Que jogo Fantástico Aqui na Arena Vai trabalhar Portanto a equipe Do time do Carcará Vai buscar O espaço ali Portanto Vai lá pelo lado Direito Lateral para o time do Carcará Vai dando uma pressãozinha Para quem sabe Chegar um golzinho Para diminuir Esse 4x2 aqui na Arena Ali o capitão Dá um toquezinho para frente Procura alguém Fica ali escorando Vai embora Chegou prensando aqui Sai rasgando aqui na Arena Lateral para a equipe Do time do Carcará Vai dando pressão Aqui na Arena Geraldão As emoções do Regional 2019 Nessa belíssima festa aqui Fazer a cobrança ali Matando o peito Vai buscando espaço aqui Vai embora Prensando ali O time do Carcará Já recupera Faz a marcação Do garoto do Carcará Recupera Ganhou a bola aqui Vai buscando espaço Faz a finta A marcação do time do Carcará Chega ali na marcação Recupera O time do Carcará Vai embora Toca para frente aqui Portanto o goleirão Tem pressa Bola para frente Que atrás de gente Olha só Vai embora Recupera o time do Carcará Aqui pelo lado direito Faz a finta Chega no carinho Para recuperar Belíssima jogada Faz a finta Vai embora O time do Carcará Já recupera Vou ultrapassando A linha divisória Do meu campo Pede a falta É falta aqui Na Arena Geraldão Arena Geraldão 2019 2019 E agora tem um Shuralde aí Para a equipe do time do Carcará Meu amigo Agora vamos vermos Como vai Ainda resta alguns minutinhos Este final Do segundo tempo de jogo E é Portanto 4 a 2 Vai ganhando O time do Carcará Tem chance De diminuir O marcador Aqui da Arena Geraldão Pode chegar O terceiro gol Vai para a cobrança Portanto O time do Carcará Aqui da Arena Geraldão Arena Geraldão 2019 As emoções Do Campeonato Regional Vai autorizar Vai embora Tem chance Para marcar O gol Bateu Defesa Espetacular Do goleirão Diego Faz a defesa Olha só Sai cortando O time do Carcará O time do Carcará Teve a chance De diminuir O marcador Poderia deixar Só um golzinho De vantagem Mas desperdiço O Diego Fez uma defesa Fantálica Sem dúvida nenhuma O Carcará Não quer saber Nada disso Já olhou Bateu O defesa Do Anderson Meu amigo Que jogo Que abertura De primeira rodada Dessas duas equipes De cabeça Vai embora O time do Carcará Trabalhando Olha o time do Terro Já tentou girar Colou para frente Aqui atrás Veio gente Aqui da Arena Bateu de longe Passa raspando Ali Que jogo Meu amigo Vai embora O time do Carcará Procurando espaço Aqui Toca de primeira Erra o time da bola A marcação No meio campo O time do Carcará Já recupera Trabalhando Aí para frente Vai embora Buscando espaço Bateu prensada Vai embora O time do Carcará Buscando alguém Para trabalhar Desperdiçou o churralte Aqui na Arena Vai ganhando espaço Já atrapalhou um pouquinho Vai trabalhando Da equipe do Terrio Na velocidade Faz a finta Chega ali Escorando ali Portanto o time Opa Chega rasgando aqui Portanto Vai embora Para frente Trabalhando aqui Olha só a chance Bateu Defesaço Deu vantagem ali Acabou o galo Ficando ali Caído Camisa número 4 Está ali caído Ali O time do Carcará Arena Geraldão 2019 As emoções Do Campeonato Regional Você vai curtindo Aqui direto da Arena O time do Carcará Tem cobrança Para fazer a cobrança Para frente Saiu contando Chegou Voltou para ele Já procurou Passou ali Para o segundo E o tempo Está indo embora Aqui da Arena Geraldão As emoções Do Campeonato Regional 2019 4 para o time do Terrio 2 para o Carcará Aqui na Arena Levanta o time do Terrio O Danilo Veríssimo Está trabalhando Para frente Olha só O time do Terrio Chegando O Carcará Já recupera Essa 1 Dá um bico Para frente Vamos lá Para frente Que atrás As emoções Do Campeonato Regional 2019 Galera Olha aí Está trabalhando Erro time da bola Lateral Para a equipe Do time do Terrio E conquista Uma vitória gigantesca Aqui na Arena Geraldo Terrio 4 Carcará 2 Nessa belíssima partida Com a aventura Do professor Adriano Campeonato Regional 2019 Que coisa linda Aí Quando ele se cumprimentando Depois que termina o jogo A consideração Para com o outro Isso é muito importante Um jogo duro Mas um jogo limpo Um jogo belíssimo Obrigado a você Obrigado a todos Por essa grande E belíssima partida Hoje aqui Independente do resultado Mas as duas equipes Fez uma partida Maravilhosa E esse time do Carcará Vem com um timaço Para esse campeonato Time do Terrio Vem com outro timaço Para esse campeonato E você fica aguardando Meu amigo Que campeonato Será esse Aqui na Arena É só a primeira rodada Do campeonato E as equipes Vão mostrando As suas cartas Vão distribuindo Seus trabalhos E os craques Desfilaram aqui Nessa belíssima partida Quatro Para o time do Terrio Dois para o Carcará Aqui na Arena Geraldão galera Um abraço Para todos E que Deus abençoe A todos Que fizeram parte Dessa grande festa E nós agradecemos A todos De coração E sem dúvida Nenhuma Lembrando a todos Que é só A primeira rodada Do campeonato Regional Dois Mil e dezenove Galera Tchau tchau Para você Tchau tchau Para todos E que Deus Tome a frente De cada um De nós Valeu Tchau tchau Galera